Mas sabe o que é culpa do quê? É culpa da mídia. A mídia faz uma visão do professor totalmente extorsita. Ô gente, você pega aquele carrocêo do professor Helena. Ah, pelo amor de Deus, professor Helena, aquela mulher apática. Calma, pacífica. Não bebe, não fuma, não faz amor. Tudo bem, o professor também não faz amor, mas não é porque não gosta, porque não dá tempo. Mas ela, com o mexinho, é decente às vezes. Mas a professora Helena, aquela mulher lá, pelo amor de Deus, nunca brinca, sempre calma. Sempre, ai. Serida. Aquela mulher é catequista. Aquilo é catequese, não é escola, não. Ô, quer ver um outro personagem? Tem a novela, agora das nove, o sétimo guardião. A menina, a Marina Rui Barbosa, lá. A personagem dela é uma professora, recém-formada, dá aula pra criança. Personagem mal montado. Eu assisti vários capítulos da novela, em nenhum capítulo. Em nenhum ela fala das crianças. Em nenhum ela fala do pior é a luz. E outra coisa, podia colocar uma outra atriz. Porque tem dia, você sabe, tem dia que é tão cansativo, que você não tá tão bem assim. Né? Podia, podia, beleza. Põe no começo do ano letivo a Marina Rui Barbosa, então no final do ano letivo coloca a Laura Cardoso. E aí, você já sabe nada. Você chama a mãe pra conversa, não vem na escola. Laura Cardoso, Laura Cardoso de leg, rasteirinha. Recém-formada ainda, porque já desgastou bastante, tadinha. Eu não vou dar mais dinheiro pra comida. Não, e outra coisa, tem uma lagoa lá, um negócio, uma fonte, que é milagrosa. Milagrosa. Ela nunca levou os alunos dela, porque se é um professor, aqui, o primeiro passeio, ela fala, nós vamos? Imagina, você pegar o seu pior aluno que não aprende nada. O aluno, você coloca ele lá, sem ele não sabe nem a alfabetização, ele sai da fonte bilíngue. Imagina, professora, se eu souber uma fonte que tem cura, o tanto de fila, de professora que quer fazer. Imagina, assim, a excursão, só as professoras chegando, menina, entra aí, eu entrei aqui, eu não tomo rivotril faz dois dias. Minha coluna, olha só que beleza. E tem uns que não entravam. Mas você não quer ser curado? Não, depois eu não consigo pegar testado, fica aqui. Entra não, não entra não, meninas. Depois não vai ter desculpa pra nós dar lá. E outra coisa, ela mora com o vô dela. Eu assisti vários episódios, e em nenhum episódio ela leva um EVA pro velho cortar, uma atividade pra ele fazer. Outra pegada, e o maior absurdo de todos, ela, todos os episódios, muito bem produzida, com o cabelo arrumado. Ah, a professora do dia a dia, às vezes você fala, nossa, quem cuida do seu cabelo? Você fala, Jesus. Jesus. A professora anda que é a base da misericórdia. Você nem faz questão de estar bonito. Só não ter nada do avesso já é lucro. Tinha que existir um shampoo pra cabelos pedagógicos. E tem vários tipos de alunos também, né? Tem vários tipos de alunos, né? Tem aqueles que às vezes gostam de enfrentar a professora, isso dá uma raiva, porque... Pô, você tá chamando a atenção dele, no meio que você tá chamando a atenção, ele fala assim, ah! Mas você não manda em mim? Não. Nossa, ele não sabe o nardone que ele tá gerando dentro da professora, ele não sabe o risco que ele tá correndo. E ele não tem ideia, isso deixa a professora brava, mas brava, brava. Tem aquelas crianças públicas, sabe aquelas crianças públicas? Vocês sabem da escola pública? Sabe aquelas que quando espirra já são potes de amoeba? E ela não se limpa, ela fica te olhando. Ou você tem vontade de limpar com o rodo, que dá pra nós fazer isso. E 30 segundos que você demora pra limpar, ela fala, eu limbi. Fala, eu limbi, eu limbi. Eu limbi. As crianças públicas são terríveis. Tem aquela também que, meu Deus do céu. Tem algum professor ou professora com meses na educação? Meses, assim, bem pouquinho tempo? Tem? Com pouco tempo? Não? Tudo velho de guerra, já que... Ali tem... Como que é seu nome? Luiz. Luiz? Tá quanto tempo na educação, Luiz? Um ano. Olha, Celso, um ano. Olha o Celso olhando e falando que um ano. E você tá em sala de aula? Tá em sala. Quarto ano. Fazer uma pergunta pra você. Já pegou piolho já ou não? Já pegou? Se você não pegou, você vai pegar. Duas coisas que você... É, a certeza da vida pedagógica. Certeza. Duas coisas que o professor vai pegar. Empréstimo e piolho. Não dá pra fugir disso. Uma hora você vai pegar. E quando você tá bem fodido, às vezes você pega os dois na mesma época. Você pega empréstimo pra curar os piolhos. Ah, as crianças públicas vêm com os piolhos. Mas nem qualquer piolho. É uns piolhos criados em cativeiro. É uns piolhos que você liga a televisão no domingo de manhã e a criança tá passando no Globo Rural. Especialistas querem saber como são cultivados os piolhos na cabeça. Juro, é uns piolhos grandes. É grande. Você não precisa nem passar o pente fino na cabeça da criança. É uns piolhos que já virou da família. Eles têm até nome. Você chama pelo nome. A criança chama Creito e o piolho chama Crevis. Uns piolhos que respondem. A criança um dia fala, Creito. Ele não veio. Aí o piolho fala, mas eu vim. O Crevis. Vou anotar pra ele levar as coisas. Antes que os piolhos é um desenvolvido pós-graduado já. Uns piolhos mais inteligentes que as crianças. Tem escola que acho que tem que, daqui a pouco, montar a sala de aula só pros piolhos. Fala, onde você tá trabalhando? Fala, tô na inclusão, na quarta-feira dos piolhos lá. E como que é lá? Fala, lá a gente não conta história. Lá a gente conta lêndia. Brincadeira. Lêndia. As lêndias. Não, os piolhos, gente. Meu Deus do céu. Misericórdia. Os piolhos sabidos demais. Os piolhos que tem RG, CPF. Grande. É capaz de um dia a mãe chegar pro piolho e falar assim. Oi! Creito. Tem ninguém pra levar você pra escola hoje. Seu pai não tá aqui. Não sei com o que você vai. É capaz do piolho falar. Deixa que eu levo ele. Vou levar ele ao seu camão. A professora chama a mãe pra conversar. Fala, olha. A mãe fala, ah, mas o meu filho não vai passar? A única coisa que seu filho passou esse ano foi piolho. Todo mundo. Passar e não vai. As crianças públicas não brincam de pokémons. Brinca de piolho-mão. Vai, piolho-bola. E é outra coisa também que escola é um negócio de dureza pra caramba. Que duas coisas que faltam em escola. Paciência. E armário. Nossa, armário é um negócio que tá em extinção. Professor que não tem nenhum armário. Parece um mochileiro. Ando com uma de cova já. Anda a casa já. E chega lá e só quer um armário. E aqui tem três armários. Também só quer mais um. Não divide. Jesus pode chegar pra ela e falar, filha, mexer com o Messias pra ela e falar, olha, vamos dividir. Ele fala, senhor, eu até divido tudo que eu tenho. Mas o armário não dá. Não existe demais. Porque ela não desfaz das coisas. Às vezes no armário tem dvd, tem fita cassete guardada. Ele fala, não, joga fora. Eu falo, não. Um dia eu vou precisar. Um dia. Pode participar daqui desse programa lá. Que fala assim, você troca, mano. Um celta pôr no armário e fala, sim. E outra coisa que falta em escola também, principalmente as que eu trabalhei, banheiro de professor. A escola que eu trabalhava tinha 80 professor em um banheiro só. Gente, é terrível porque não tem uma escala pedagógica do cocô. Gente, vamos seguir o cronograma pra cagar. Você vai cagar lá e fala, não, hoje, terço, eu cago 9,5. Ah, eu vim cagar. Porque a Sueli caga as 9, eu sou 9,5. O Cílio, você caga só as 10. Você pode sair pra lá. Porque o cronograma do cocô que a coordenação fez aqui. Ó, a diretora até assinou aqui, ó. Não dá, o cocô é genioso. Ele sai a hora que ele quiser. Não tem como se falar pro seu cocô, olha o esquema pedagógico ali, espera aí. Não tem como. Pegar um túfio de TNT, enfiar que vai esperar ainda. Não tem como. Ele vai sair a hora que ele quiser. E às vezes tem um banheiro só. Aí eu tinha lá onde eu trabalhava, o banheiro colado na sala dos professores. Que desespero. Porque se tavam todos os professores lá, ou você ia cagar. A hora que você saía, era só olhar de julgamento pra você. Porque você ia inventar aqui, desculpa. Não, eu tava corrigindo o problema ali. Pra te corrigir, sentadinho em paz. Não tem como. Entendeu? Então, todo mundo sabia que você ia cagar. E aí, eu acho que eles colocam o cuidado na sala dos professores, que é estratégico. Que tinha uma professora lá que, gente do céu. E ela não cagava, ela morria. Ela agendiava de nós. Eu acho que era estratégia da diretora. Porque quando toca o sinal pra voltar, os alunos não sabem disso. Mas toca o... Sempre toca dois sinais. Os alunos não acham que é pra eles. Mas é pra gente ter força pra voltar. E toca o primeiro sinal, já começa o muro das lamentações. Fala, tem que voltar, né? Vamos lá. Uau! Não, tem que ir, vamos, gente. Vamos. A gente tem um caído com a pressão seis por quatro ali. Ah, tem que ir mesmo. Vamos, gente. Vamos, vem. Vamos junto. Jesus passa na frente. Nós vamos aí. Mas aí tinha uma professora lá que eu acho que a diretora falava pra ela. O Dico tava muito em sebação. Ela falava, vou... Vai lá hoje. Tá cagado lá. Porque a hora que ela entrava no banheiro, não precisava nem de sinal. Era um peido dela, nós ia... Opa! Vamos que vamos. Porque a hora que abria a porta, de um tsunami na sala de professores... Uma outra coisa que acontece também, que é o momento crítico, atribuição de sala, atribuição de aula. Não sei se vocês sabem, a atribuição de sala vem do latim que quer dizer tiro, porrada e bomba. É um momento tenebroso. Eu vou explicar pra quem é gente normal como é que funciona. Vocês podem entender. A atribuição de sala tem lá a classificação, você vai ver qual sala você vai ficar, não sei o quê, dependendo da pontuação, não sei o quê. Mas é o momento que você disputa com o seu colega, né? Então, tem uma competição. Você faz um bonequinho de EVA da sua coleguinha lá, acho que a homenagem é voodoo. Tá só aqui, ó. Só com o percebido. Passa cola quente no olho. Aí, errei. Entendeu? É meio competição, o negócio. Você entende? Eu vou explicar pra quem não entende, pra quem é jeito normal, atribuição de aula. Imagina a cena, você vai um dia ir no banco com pressa. Você vai no banco com pressa. Vai com pressa no banco. Ah, meu Deus do céu. Primeiro que professor indo no banco com pressa, esquece. Não, que aquela porta... Até você passar da porta giratória, que hora que você chega com a sua bolsa lá, aí o rapaz falou... Aí, trava, aí o homem fala, tem alguma coisa de metal aí? Eu falo, tem uma lista aqui de metal. Tudo, um monte de coisa. Tem grampo, grampeador, clips, chave, chave de casa, chave do armário, chave da escola, chave da chave. Tem um monte de coisa. Ele fala, pode pôr aí. Eu falo, moço, traz uma bacia pra mim. É o tamanho desse potinho. A hora que as pessoas veem você chegando com a bolsa enorme, as pessoas já sabem que você é professor. Eu falo, ah, é professor. Tanto é que o gerente já vinha oferecer consignado. Porque ele sabe que você precisa. Ele sabe, ih, olha lá. Olha o público-alvo lá. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Impresso. Já vem descontado. Vai, 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 vai. Ela fecha, vai. Fala que cai na conta dela hoje ainda. Vai! Aí você chega no banco, com pressa, com pressa. Você vai entender. Aí você pega lá, 182. 82, é só 100. 82, está aqui, 82. Esperando aqui, 82. E você tem que ir pra outra escola ainda, 72. Aí, de repente, está lá. Começa a chamar. 78, 79, isso aqui, ó. Aí, entrava no 79. Você fala, ô, cazinha. Você quase fala, vai! Aí, 80. 81. Você já está aqui, ó. Ainda, já está aqui, ó. A hora que vai virar pra 82, aparece 540 preferenciado. Aí, lá do fundo, levanta um senhorzinho. E ele vem vindo. No tempo dele. Ele dá um passo. Descanse. Dá outro passo. Você vai olhando pra ele. Você já agarra um ódio dele. Você não chega a desejar a morte. Ele fala, Jesus mata. Mas você, pelo menos, fala, Jesus desmaia. Um coma agora, nada mal. Pelo menos, eu sou atendida. A hora que ele passa aqui, ó. Você tem vontade de... Aí, ele passa. E ele está com a tarde. Tranquilo. Ele não tem nada demarcado. Nossa. Aí, ele chega no caixa. Ele é atendido. Ele fala da filha dele, a Lucy Crede, que foi bancária. Aí, ele fala que ele já foi bancário. Em 1862, quando eu nem era cruzado ainda. Ele ainda, quando eu saí, ele fala, e está calor hoje, né? E você fala, calor? Está um inferno. Onde eu vou mandar você? Você já está com raiva. Você está aqui com raiva. Gente, atribuição de sala é a mesma coisa. É a mesma coisa. Todo mundo que está na sua frente da pontuação, você não deseja morte. Mas, se pegar uma virose, uma doença que tem cura, está ok. Você entendeu? Aí, vai para atribuição. E tudo é ponto, ponto, ponto. Porque tem que ter ponto, ponto, ponto. Tem uns que bate a cabeça, faz um corte só para ir lá e falar, doutor, sete pontos. Ela quase fala, não tem como fazer mais um, oito, vai. Ao menos eu lanço depois na secretaria. Ou então, certificado, porque o certificado dá ponto. E tudo vai atrás de certificado, certificado, certificado. Alguém fala, você assistiu aquele filme, aquela série da Netflix, oito temporadas. Ela fala, mas tem certificado. Vai um testemunho de Jeová na sua casa. Você fala, eu queria falar uma palavra. Você fala, mas o senhor dá o certificado ou não? O senhor dá o certificado. Eu escuto, Jeová, Jesus, Sheshanuí, Hare Krishna. Tudo o que você quiser. Mas tem que ter o certificado. Tudo é o certificado. E as que têm mais tempo na educação, as mais experientes, elas têm mais pontuação. E elas conseguem escolher a sala. Elas conseguem escolher, às vezes, umas coisas. Elas, às vezes, são as mais amigas, mais influentes ali da diretora. Agora, as que estão chegando agora, as novinhas. Não, a mal escolhe a roupa que veste. Elas pegam o que dá. É o que dá. É igual quando você anda sem dinheiro na rua, com fome. Você vai no sub e a moça fala, qual que é o recheio? Você fala, baratíssimo. É o único que tem dinheiro. E, às vezes, quando é disciplina, mas é dividido por disciplina. Ao invés de você pegar a sala o ano inteiro, você pega a disciplina. Às vezes, você pega uma disciplina que você nem dá. A pessoa fala, tem umas aulas aqui de português. Você entende português? Você fala, claro. Viu, deixa eu perguntar. Eu gosto sempre de conhecer o professor ou a professora mais experiente. Tem alguma professora aqui com mais de 30 anos na educação? Aqui, mais de 30. Como que é o seu nome, querida? Regina. Regina, quanto tempo estás nessa vida de alegria e prazer? Quanto? 33 anos? 33. A idade que levaram Jesus. É. 33 anos é professor do quê? Infantil, os capirotos. Olha isso aí. Tem uma passagem até que Jesus fala assim, deixai vim as minhas criancinhas. Acho que depois ele se arrependeu de falar isso, né? Deixa vim, deixa passar. Não deixa parar aqui. Vem e passa. Tem alguém com mais de 33 anos na educação? Mais de 33? Tem ali? Tem? Ela tem? Como que é o seu nome, querida? 35, fazendo 23 anos na perú. Nossa, calma aí. Vamos, vamos. Vamos. Não dá o currículo ainda. O nome, primeiro. Como que é o nome? Como? Ana Paula. Ana Paula. Olha, está até sem voz. 35 anos na educação? 35 anos. Meu Deus do céu. Alguém com mais de 35? Só por curiosidade. Tem alguém com mais de 35? Que tem? Como que é o seu nome, sobrevivente? Como? Sueli. Quanto tempo na educação, Sueli? Sueli. Quarenta anos e não está internada? Nada aqui. Quarenta. E você dá aula ainda, Sueli? Ah, diretor. Olha, elas tudo devolvendo um aplauso. Ah, nem sei porque eu soubesse. Nem tinha pra falar. Você viu? De aplaudir, sem saber. Nossa. Arrependi. Eu estou arrependido, menina. Não sei você, mas... Ela é do outro time. Ela é do outro time. Não é do nosso time. Brincadeira, Sueli. Estou brincando. O diretor também é difícil. É uma vida pela educação. Quarenta anos. Estou impressionado, Sueli. Quarenta anos. Meu Deus. Casado, sorteira. Como é que está esse coração? Oi? Viúva. É o mais coerente, né? Os maridos não chegam a hora que, né? Eles vão desfalecendo todo dia. EVA, EVA, capiru. Não sei o quê. A imunidade deles vai baixando. Chegou a hora que eles pensam. Vai, eu não aguento mais. Ou você exonera, ou exonera o eu da vida. Mas ele está olhando por nós aqui. Não, e vocês, se Deus quiser, onde vão se reencontrar, né? A hora que ele vê você e fala, é ela. Está vindo com coisa na mão. Brincadeira, Sueli. Estou brincando. Quarenta anos na educação. Que legal. Que bacana. E você... Mas você chegou a se aposentar ou não? Como professora, sim. Hoje em dia está na direção de... E quando você estava como professora, você pegava que turma, que disciplina, qual? Difícil, né? Alfabetizar é difícil. Nossa, quando vira o ano, parece que eles desalfabetizam tudo, né? Parece que reseta o aluno, né? Tira ele da tomada e liga de novo. Sabe o que faz com o aparelhinho da NET? Parece que faz isso com eles, né? Eles voltam para o outro ano, tudo desalfabetizado. Ah, Sueli, que maravilha. Obrigado pela sua presença. Eu desejo para você mais quarenta anos trabalhando. Que você consiga outro companheiro e que também viúve dele nessa... Salve de paus para a Sueli, maravilhosa! Como que é o seu nome, meu amigo? Estou honrado com a sua presença. Celso? Celso, do seu lado é a sua esposa? Como é o nome da esposa? Maria Paula. Deixa ela falar, Tatiana. Como é o seu nome, Maria Paula? Pode falar só para a gente ouvir sua voz. Você faz o que, Maria Paula? Maria Paula. Já descobrimos quem manda em casa. A gente já sabe. Que é o Celso. E você está há quanto tempo na educação, Maria Paula? 20 anos? Só. Só. Vocês estão juntos há quanto tempo, Celso? Nós estamos juntos há sete anos. Sete anos? Ah, então, vocês conheceriam o ambiente pedagógico? Oi, o Celso! Mandava os alunos para a diretoria só para ir junto. Falaram, vai para a diretoria e eu vou também. Quero ver a Maria Paula. Aí a Maria Paula falava, o que ele fez? Ele falava, nada. E, Celso, não vale nada. E a Maria Paula já sabia que o Celso estava chegando. Na hora que ele vinha vindo, ela ligava o mimeógrafo. Ficava sensualizando. Ai, Celso, não está funcionando aqui. Me ajuda aqui. Vem aqui. Ai, caiu minha atividade aqui. Mas, agora, vocês se conhecerem em ambiente pedagógico mesmo? Não? Olha. Aonde que os dois professores podem ter se conhecido? Médico, psiquiatra. Aonde vocês se conheceram, Celso? Aonde? Aonde? Eu não entendi. Site. Site. Site? Maria Paula. Opa, gostei aqui. Olha só, vocês bem modernos, né? Fala, Maria Paula. Fala. Não entendi. Fala mais alto um pouquinho. Fala. Site evangélico? Site evangélico? Olha, apelou para a graça de Jesus. Falou, Senhor, está difícil. Não estou achando um varão na minha vida, Senhor. Entrou lá em www.encontre-seu-moises.com.br. Aí, achou. Aí, falou, oi, Moisés. Ele falou, oi, como que é o seu nome? Ela falou, Mar Vermelho. Brincadeira, estou brincando. Peguei pesado, desculpa. Mas, que alegria de vocês estarem aqui. Muitas felicidades ao casal. Tá bom? Os dois professores que um dia a palavra se cumpra na vida de vocês. Dos humilhados serão exaltados. É bíblico isso, vai. Dois professores, né? Que Deus possa derramar prosperidade. Porque, no caso de dois professores, é milagre a prosperidade. É coisa pra Deus, é pra Deus mesmo. Pra Deus. Botar nas mãos de Deus. Ai, que legal. Que energia maravilhosa do casal. Salve de palmas pra esse casal maravilhoso. Obrigado pela presença, tá? Obrigado mesmo. Então, começa agora Histórias Pedagógicas. Vamos lá. Histórias aqui da vida real. Bom dia, Diogo. Sou professor de Educação Física. Para alunos do Fundamental 1. Esse ano, estava dando uma aula sobre alimentação saudável e saúde para uma turma do terceiro ano. Quando o aluno me contou que tinha uma irmãzinha bebê e que ela estava crescendo com muita saúde, pois mamava na teta da mãe. Silêncio total. Antes que eu pudesse falar qualquer coisa, qualquer coisa, um outro aluno levantou e falou Ah! Ô, louco! Quem tem teta é vaca. Mãe tem mamica. Mamica, gente. Isso é não. Onde surgiu? Acho que o marido chama a mulher assim. Nossa, que saudade dessa mamica. Churrascaria e fala, ó, tem mamica na mostarda. Outra aqui. Na escola, temos o costume de picar as frutas que as crianças levam para que todos provem. Então, como estou de regime, o professor sempre está de regime. Sempre. Nossa, meu Deus do céu. Nossa, vai ficar seca no caixão, mas está sempre de regime. Não, tem umas que estão de... Mas não emagrece. Você, nossa, estou de regime. Faz tudo. Faz tudo. Faz detox, faz botox, faz tudo. Nossa. Mas quando tem um bolinho marcando, nossa. Meu Jesus. Estou de regime. Como estou de regime, levei uma laranja lima. Com leite moço. Brincadeira. Levei uma laranja lima. E aqui na minha cidade, a laranja lima é marcada com um canetão. Eles fazem um X no supermercado. Faz um X na laranja. Então, as crianças estavam no recreio comendo as frutas. Eu peguei e piquei as frutas de todo mundo. Dividi para que todos pudessem provar. Peguei minha laranja e comecei a descascar. Aí virou um aluno e disse. Nossa. Sabia que você é muito egoísta? Eu respondi. Eu? Egoísta? Ele falou. Por quê? Você fez a gente dividir o nosso, mas a sua senhora marcou com um X. Certeza que era o gordinho da sala indignado. O meu. Dividi. Na outra sala, chega o gordinho com o lanche dele. Tudo com um X marcado. Diogo era coordenador de uma escola e pedi para um aluninho que passava no corredor em direção à secretaria para que fosse até a vice-diretora pedir uma caneta piloto. Para que eu terminasse um cartaz. Depois de um bom tempo, a vice-diretora veio até a minha sala porque não estava entendendo o que o aluno estava querendo. E eu havia pedido para ele uma caneta piloto. E ela falou. O que você queria, Eliane? O que você queria? Eu não entendi nada. Eu respondi. Olha, eu queria uma caneta piloto. Por quê? Ah, ele chegou lá falando que você queria uma caneta motorista. Pior que é verdade. Eu não duvido, gente. É verdade. Piloto, motorista, tudo ali. Criança já fez associação ali. Foi burrice da vice-diretora, de não associar, não da criança. Eu sou professora há apenas cinco anos. Só há cinco anos. E já estou completamente doida. A maioria dos dias eu vou para a escola correndo, correndo, sempre correndo. Direto tem atividade para fazer. Esqueço de imprimir as coisas, imprimo de casa. Uma vez cheguei na escola com a blusinha do avesso. Outra vez cheguei com a blusinha de trás para frente. Mas um dia eu estava... Mas um dia eu estava... Mas um dia eu estava muito, muito, muito atrasada. Muito atrasada. Levantei atrasada. Peguei a calça do dia anterior mesmo. Coloquei com pressa. Coloquei bem rápido. Calcei o calçado mais rápido que eu pude e saí correndo de casa. Fui correndo. Chegando na escola. A faxineira me falou. O que é isso? O que é isso? Eu falei, o que é isso? Ela apontou para o meu pé. Quando eu olhei para o meu pé. Era a calcinha do dia anterior que estava emaranhada na calça. E ficou pendurada no calçado. Oi, gente. Olha que falta de dignidade, gente. Você trabalhar com a calcinha vazando aqui, né? Certeza que ela chegou em casa num dia muito cansado. Falei, quero um banho. Só quero tomar um banho. Arrancou tudo. Sabe a calcinha quando vai contorcendo, faz um... Vira tipo um preto, seu íntimo. Aquele negócio com esse bicicleta, vira um negocinho. E a calcinha, certeza, ficou chuchadinha ali. No outro dia ela saiu correndo. E foi. Chegando. Gente, essa menina tem que aposentar o quanto antes. Com cinco anos de aula, ela está... Gente, com 20 anos, ela vai vestir a carcinha por cima da calça. Ela, no tempo da Sueli, ela vai só de calcinha para a escola. Tem que aposentar logo. Por isso que o professor tem que aposentar com pouco tempo. Porque não aguenta. Ele faz umas loucuras mesmo que, nossa... E as pessoas falam, não é verdade. Vocês sabem que é. Quem aqui já foi um dia que a calcinha no pé levanta? É brincadeira. Você pega agora, por exemplo, a festa junina. Está chegando. Já fica pensando. E a escola, pelo amor de Deus, emenda uma festa atrás da outra. É Páscoa, é dia da mãe. Parece o mercado. Nem acabou o Natal, já estão botando ovo de Páscoa. Nem acabou a Páscoa, já estão botando paçoca. Fica aquela confusão. E as professoras perdidas. E, às vezes, a escola não tem dinheiro. Então, ela faz uma festa para arrecadar dinheiro para outra festa. Aí, bota os professores para vender rifa. Gente, é desumano você fazer o professor vender as coisas. O professor só conhece o professor. Como é que você vai oferecer uma coisa para o outro professor? Você sabe que não tem dinheiro igual você. O professor não tem amigo rico. Não que seja a opção do professor. É a opção do rico. E ele não quer. Nem eu, professor. Não imagina. Aí, faz as festas. Aí, tem que organizar. A escola lá, a efeito, não sei o quê. Aí, fala, já organizou. Tem uma sala que estão terríveis. Uma sala tão terrível. Fala, já organizou a quadrilha? Fala, não. Aquela quadrilha, já organizada. Aqueles não precisam de organização. Eles já têm um líder. Já têm tudo. Fica tranquilo. Aí, vai pensando. Aí, coloca as professoras de educação física para ensaiar as quadrilhas. Mas ela, ninguém tem na pedagogia, na educação física ou amateira. Zumba, fit. Você vai ali no instinto. Aí, monta a quadrilha. Aí, chama outro professor para cantar a quadrilha. Aí, tem que ficar cantando. Na verdade, se fosse cantar mesmo como ela gostaria, ela é... Não, porque, sabe o que indigna, às vezes? Aí, vai fazer a festinha junina. Aí, às vezes, você está se matando aqui, ó. Na barraca do pastel. Aquele óleo subindo. Aí, você comenta com a outra. Olha lá, ó. Acabou de chegar. E aposta que vai embora mais cedo. Mas, também, ó. É assim que é a diretora, ó. Ó. Acabou de chegar. Olha lá. Eu tenho vontade de falar para ela, igual que eu falo para os meus alunos. Chegar para ela e falar, ó. Enquanto não organizar essa bagunça, ninguém sai daqui. Aí, fica lá assim, ó. Aí, quando vai cantar a quadrilha, dá vontade de falar, né? As coisas. Olhar para essa que não faz nada e falar. Olha a cobra. Não, tem umas tão assanhadas na escola que você fala, olha a cobra. Tem a música que fala, cadê? Onde está? Olha o aumento. Já passou. Ó a aposentadoria. É mentira. Êêê. É, cantar a quadrilha desse jeito. Não, porque quando vai ensaiar os alunos mesmo, gente. Você ensaia, ensaia, organiza. Vai daqui, vai para lá. Qualquer dança, seja o dia das mães, seja a festa junina, a hora que dá o play. Nossa senhora. Tem umas crianças. Trava. Aos sete anos de idade, ela manifesta paralisia infantil e ela fica aqui, ó. Tem outras que parece que você deram o dramim para ela. Ela fica aqui, ó, quietinha aqui no cantinho dela. Tem umas que estão no primeiro dia da Zumba. Uma vai para o lado e ela vai para o outro. Perdido aqui, ó. E tem aqueles que estão tocando uma música lenta, mas na cabeça dele ele está escutando uma rave. Ele está aqui, ó. Você fala, nossa, deram extras na merenda dessa criança. Ele está muito louco. Ele está doido. Nossa, quem que ensaiou essa criança? O Fábio Assunção? Ele está louco. Ele está muito doido. E agora está chegando o dia dos namorados. Tem uma boa e uma má notícia para te dar. Dia dos namorados está chegando, mas é numa quarta-feira. Aí já dá uma broxadinha. Porque a professora já fica pensando, ai, quinta-feira eu estou o dia inteiro naquela sala. Já compromete a comemoração, já. Ainda bem que a comemoração mesmo demora ali uns quatro para cinco minutos. Não, gente, que você parou a pensar, eu vou refletir isso. A professora, é muito difícil você arrumar aquele pretendente. Porque desde a pedagogia, o ambiente é predominantemente feminino. É verdade. Você olha para um lado mulher, para outro lado mulher, para outro lado mulher. Parece que você está no programa da GNT. Mulher, mulher, mulher. Aí, de repente, você vê um gatinho, vai conversar, você fala, oi. Ele fala, oi. Aí você fala, como é seu nome? Ele fala, Xande. Aí você fala, oi, gente. Esse EVA já tem glitter. Ah, ele é concorrente, é concorrente, é do nosso time. Ele é time Professor Helena. Ah, ele é nóis. Aí já começa na faculdade. Aí quando vem para a escola, nossa, a opção masculina não é muita coisa. E os que tem também. Não, gente, pelo amor de Deus. Eu acho que feiura vale ponto do concurso. Não é possível. E aí, chefe, que nossa, o professor. E aí, quando você está ali na carencinha ali, você fica mais vulnerável. Você fica mais vulnerável. O professor, nota, vem, já vem. Vem. Ou você já nem liga e fala, acho que ele fica tão charmoso de andador. Eu adoro ele andando arcadinho assim. Nossa. Ah, eu já troco meus alunos. Eu vou trocar ele também. Não tem problema. Mas quando entra um professor bonito na escola, nossa senhora, a solteira fica doida. A separada volta ao vular, fica louca. Não, elas ficam seduzindo o tempo todo. Falam, não, o outro chega na escola assim, ó. Sabe, parece que, sabe que esse comercial que bate o vento assim, ó. E ela vindo aqui, ó. Com a melhor leg. O jaleco voando aqui, ó. Ela nem segura a bolsa aqui, ela segura a bolsa assim. Vem aqui, ó. A rasteirinha mais nova que ela tem. Vem, fala com as crianças sensualizando. Vem aqui com a tia. Cat Lee. Vem pra direita, o Cat Lee. Dá aquela sensualizada. É a chance dela, ela tem que. Mas você pensa, se caçar dentro do ambiente pedagógico já tá difícil, fora é muito mais. Porque a professora, ela até gosta da coisa, mas ela tem uma preguiça. Não, ela tá aqui, ó. Na fila da balada aqui, ó. Tá todo mundo pensando, nossa, será que tem muito homem lá dentro? Será que tá legal? Ah, e a professora pensam, gente, será que tem lugar pra sentar? É. A preocupação dela é outra. Na fila, ela já tá sentindo a batata da perna aqui já. E não consegue desligar. E entra lá dentro, de repente, vem um rapaz conversar com ela, fala, Oi, oi. Ela fala, como que é seu nome? Ele fala, Miguel. Nossa, o nome do meu pior aluno. Puta que pariu. Nossa. Não consegue desligar. Como é que vai arrumar alguma coisa? Mas eu quero falar pra essa parte dos namorados. Você que já tem o seu marido, seu namorado. Essa é a hora de você fazer uma coisinha, surpresinha pra ele. Faz um negocinho. Mas, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, esquece pedagogia. Não, não vai querer, ai, vestido de enfermeira com a fantasia de TNT de enfermeira que você mesmo fez. E esquece pedagogia. Pela visão, o que é que diz o namorado? Você tá esperando ele de Emília em casa. Que falou, Oi. Pelo amor de Deus. Ainda bota tua fantasia de saci no coitado, faz ele ficar bem aqui. Pela esquerda. Gente, tem coisa que não dá pra encaixar o pedagógico. Não, porque você vai querer sensualizar. Baby shark. Baby shark. Baby shark. Pelo amor de Deus. Não, a professora se deixar tudo pedagógica, né? Escolhe uma música que tenha a ver um pouco, pelo menos. Olha pra ele assim. Aí, no outro dia, a amiga pergunta, como é que foi? Você fala, me atirei no pau do gatão. E aí, no outro dia. Tchau.